Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais um vídeo para vocês, hoje não é uma análise precisamente, mas sim é um comparativo entre duas luvas muito parecidas, mas tão diferentes ao mesmo tempo. E são duas luvas muito bonitas, pessoal, são duas luvas incríveis, que com certeza as duas estão no meu top 10 das melhores luvas do mundo, tá bom? E eu estou falando daquela marca que todo mundo gosta, que é a Nike. E eu vou mostrar para vocês então um comparativo dessas duas luvas, que a princípio, se você olhar, parecem até a mesma luva, mas são bem diferentes. Nike Vapor Grip e Nike SGT Premier. Vamos saber então quais são as diferenças entre as duas? Vamos começar, gente, a analisar aqui a Vapor Grip. A Vapor Grip é uma luva que eu gosto muito, tá bom? Ela tem um corte extremamente ajustado, lembrando que essa aqui já é o modelo 2019, que é muito parecido com o modelo 2018. É um corte bem ajustado, ela fica bem justinha na mão e ela tem aquele corte híbrido, que é muito bom, gente. Olha, whole finger aqui, whole finger aqui, flat no meio, tá? Então, é uma luva que tem um grip excelente, tá? Muito bom mesmo, tanto no seco quanto na chuva. E tem uma durabilidade também muito boa, tá? Uma palma de 4 milímetros, como qualquer luva profissional, 4 milímetros. O que mais? Tem aquela cinta simples da Nike, porém eficiente, tá bom? E é isso, gente. Essas são as características básicas de uma Nike Vapor Grip, tá bom? Agora a gente vai falar da Nike SGT Premier. Olha só, o que que muda aqui? Primeiro eu quero mostrar pra vocês a palma dela. Olha como ela é diferente, galera. Virou só? A começar pelo corte. Essa aqui eu uso um corte flat. É um corte flat patenteado pela Nike, na qual ele tem os dedos mais largos, né? A ponta dos dedos é mais larga, que é um corte que eu gosto demais, tá? Me passa muita segurança, me passa um contato com a bola incrível. Então, eu gosto demais desse corte. Aí, passamos aqui para a maior característica da SGT, que são essas riscas aqui, ó. Essas riscas feitas a laser, elas servem pra poder sugar a água quando bate na luva. Quando você tá jogando na chuva, tem água na palma, essas riscas, elas sugam a água pra dentro do látex, tá? Então, é muito interessante o processo, né? A engenharia que foi feita nisso. Então, quando a gente, por exemplo, usa uma luva profissional como essa, e você tá com a luva molhada, normalmente a gente tem que ficar batendo, assim, ó, pra poder tirar o excesso de água da palma. Nessa daqui, ela praticamente se suga sozinha. Então, é uma tecnologia exclusiva da SGT. Agora, outra característica das duas aqui, é que de pegar na mão, eu já sinto a diferença. Essa é uma luva bem mais leve do que essa. Por quê? Aqui, como eu falei, a gente tem 4 centímetros, 4 milímetros de látex na palma, tá? O látex ACC, All Conditionals Control. E a gente tem aqui o látex do dorso, ele tem, eu creio que 2 milímetros, tá? 2 milímetros de látex no dorso. Já a SGT, ela tem 3 milímetros no dorso, tá? O dorso é mais grosso. E ela tem 5 milímetros de palma, tá? Então, ela é uma luva muito mais robusta, pessoal. E é por isso que eu gosto tanto. Vocês sabem que eu gosto de luvas robustas. Então, por isso que eu gosto tanto dela. E ela é bem macia, gente, olha. É bem, bem, bem macia. Parece que é puro látex que você está segurando, assim. É uma sensação bem legal. Outra diferença é em relação ao corte. Ao corte não, ao ajuste da luva, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou colocar aqui a SGT na minha mão direita. Vou falar de numeração. Essa SGT aqui, ela é número 9, tá bom? Ficou muito bem na minha mão, gente. Muito, muito bem mesmo. Olha. Agora eu vou colocar aqui na minha outra mão uma Vapor Grip tamanho 11. Pois essa aqui é o único tamanho que sobrou na minha loja. Eu tinha 9, 10 e 11. Agora sobrou apenas a 11. Mas olha que impressionante. Ela é tão ajustada que até a número 11 ficou boa. Eu conseguiria jogar tranquilamente com a número 11, mesmo o meu tamanho sendo 9. Olha só a diferença. Quando você vê as duas, uma ao lado da outra, dá para você ver que a SGT, ela é muito mais... Muito maior, né? Essa aqui é muito mais ajustada, muito mais justa. E essa aqui é uma... Ela tem uma característica mais de luvas antigas, né? Luvas um pouquinho mais folgadas, né? Mas que aumentam aqui o contato com a bola. Olha só que legal. Dá para ver também que o dedão é diferente, né? Olha só o dedão. É todo com látex aqui. Parece que é para a luva ficar ainda mais robusta, né? Já a Vapor Grip tem látex só na ponta dos dedos, né? Mais alguma característica diferente? Não, gente. Eu acho que basicamente é isso, né? Como vocês viram, o látex é o mesmo. É o All Conditioned Control com a diferença de ter as linhas em laser. Tá bom? O Micro Mesh no meio dos dedos é igual também. E é isso, galera. Eu acho que essas são as diferenças entre as luvas. Aí você me pergunta, qual que você prefere das duas? Eu vou responder para vocês o seguinte. As duas luvas, como eu falei, são excepcionais. São uma das minhas favoritas, tá bom? Mas a minha favorita é essa daqui, gente. É a SGT. Eu acredito que ela tenha... Apesar dessa daqui ser ótima em qualquer condição, em chuva, em seco, Essa aqui é ainda melhor na chuva, pessoal. Ela segura muito, muito. Por causa da tecnologia SGT. Ela tem mais agarre na chuva e ela tem mais durabilidade. Apesar da durabilidade dessa ser boa, essa daqui é excepcional, pessoal. Eu tenho um cliente meu que comprou uma SGT comigo. Já fazem quase dois anos. Ele falou que já usou a luva mais de 70 vezes, entre jogos e treinos. E a luva está aqui, tem um desgaste apenas aqui na palma. Os dedos estão inteiros. Eu não acreditei naquilo, pessoal. Mas é a verdade. Isso aqui tem muita, muita durabilidade, pessoal. Nike SGT. Lembrando que essas luvas são originais, tá bom? A Vapor Grip você vai encontrar muitas réplicas no mercado. Principalmente no mercado livre. Praticamente tudo que você for comprar lá vai ser réplica. Então toma cuidado para não ser enganado. Já esse modelo aqui, ó. Esse modelo SGT Premier. Você não vai encontrar réplica, tá bom? Tudo que você encontrar aqui vai ser original. Porém, a linha SGT, ela tem duas. Tem dois modelos. Além dessa aqui que é a Premier, ela tem a SGT RS. Que é uma SGT, porém em corte todo negativo. Essa sim você vai encontrar réplicas no mercado. Então fique, tenha cuidado, tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ajudou você, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? E não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Eu jogo no Gol, é o meu Instagram. E lá que eu posto todas as novidades das luvas que chegam aqui para mim. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!